O Arthur, e qual é o seu procedimento desde o início, para você contar o processo inteiro? O que você faz desde você localizar lá sua cotação, sua dispensa, seu pregão, até chegar nessa antecipação? Qual é o seu processo? Vamos lá. Hoje a gente usa um software do Silvan. A gente tem várias possibilidades que adiantam o dia a dia, desburocratiza o processo de você entrar no portal, no Compras.net, pesquisar sobre tal licitação. Hoje não, hoje você entra no software, você pesquisa, você vê, você cadastra, você participa, envia os lances, cadastra o seu mínimo, horário e assim por diante. Beleza, venceu. Hoje já tem a parte, a dispensa. Hoje quase nem estou passando mais de cotação. Estou passando na dispensa da lei nova, uma coisa muito boa. Com, como se dizia, um mini pregão, né? Com um mini pregão e os valores aumentarem. Então tem muita oportunidade, tem muita coisa boa, né? Até mesmo falo para o pessoal que talvez quer entrar, quer começar. Começa pelas dispensas, que hoje é para produtos 50 mil e, se eu não me engano, 100 mil, né? Serviço de obra, engenharia em geral, né? Então participou, ganhou, tem toda aquela chat, né? Você envia proposta, documentação, deu ok, aceitou a habilitação, julgou, foi homologado. É só guardar a nota de empenho. Chegou a nota de empenho, o que você faz? Faço contato com o meu gerente. Estou indo aí. Chego lá, levo a nota de empenho, mostro o valor. Estou precisando do X valor. Igual eu falei, você pode tanto optar, pegar o valor total, igual, por exemplo, se você tiver lá pré-aprovado 100 mil reais, você pode usar até 100 mil. Tanto faz você optar pelo pegar os 10 mil da nota de empenho a 1,5% ou até 3%. Ou, se você quiser pagar um pouquinho menos de seguro e aguardar receber do óleo, você pode pegar só o valor do produto de custo que você tem, né? Para entregar para o óleo. Então fica a critério de cada um. Eu, particularmente, geralmente, eu pego o valor total. Aí eu ponho, geralmente é um contínuo, um contínuo. E é uma coisa que, como se fosse o quê? Você já pega o valor total, com o produto, entrega, e é como se você recebesse já adiantado já do órgão, entendeu? Então, para mim é muito prático e rápido. Qual o prazo médio de recebimento desses processos que você tem feito? Eletrônico aí, essas dispensas? Hoje varia muito, né? O prazo máximo hoje é até 30 dias, né? Mas, geralmente, tem órgão... Às vezes, hoje até fica assustado, né? Tem órgão que paga com 3 dias após a entrega do produto, né? 5 dias, 10 dias, 15, até 30, né? Já tem órgão que paga em cima do laço. E quando você paga assim, você vai lá e quita a operação no banco? Isso, isso. Aí, igual eu te falei, eu já tenho a conta, né? Já coloco para receber na PJ, já... Lá do banco, eu... Arthur, então ficou uma dúvida aí. Então, o órgão já deposita direto na sua conta do Cicobi? Isso, isso, isso.